Sempre vai, mas existem coisas que a gente já meio que espera. E outra, é mais natural do que, tipo, às vezes você vê, porra, adolescente, ou pessoa nova, tipo, 20 anos acontecendo alguma tragédia. Aí é muito mais pesado. Exatamente. E não é sendo insensível, né? Dá pra entender o meu ponto aqui, porra. Cento e poucos anos, caralho. Você já falei, tá? Você já perdeu... O próprio, infelizmente, Deus me livre, até me arrepia de pensar, o próprio Silvio, mano. Quanto tempo as pessoas não ficam falando, olha, o Silvio já já morre. Mas olha só. O Silvio já já morre. Mas eu e deixa quieto, viu, Roque? Não, e é, mas ele tá com quanto? Ele já tá com uns 90 e pouco, né? Eu quero que ele tenha vida eterna, que nem o Faustão. Eu também. E o Galvão, três. A gente fica pensando isso. Três pessoas que eu quero que vivem eternamente. Mas a gente quer que eles tenham vida eterna, mas eles chegam a um ponto que eles cansam também, porque minha avó, ela já tem uns 5, 10 anos que ela fala, puta, eu não aguento mais. Minha avó fala, mano. Faz tempo da avó do Igão, mano? Não, foi agora, foi recente. Caralho, porque você deu uns selinhos nela, você pegou ela, né? Não, 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 foi na avó do Júlio. Ah, foi na sua avó. Mas a vó Zica, velho, que é a avó do Igão, porra, eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, cara, mas assim, eu mandei até um áudio pro Igão no dia e tudo mais, porque, pô, tem um vídeo que é muito marcante pra mim, que ele fazia o Vó Zica, né? Ele fazia o episódio de Vó Zica. E tem um vídeo muito marcante que tem uma pergunta assim, vó, você ficaria com o Muca e tal, que é da tua idade? É, não, é isso, é isso, é isso. E aí, não, ela falou, claro, o Muca é lindo, eu pegaria ele, né? E tem esse vídeo, mano, eu fiquei mó felizão. Não, porra, mandei áudio pra ela, pro Igão. Então tem um vídeo muito emblemático. Não, ela era muito da hora, tá doido. Você deve ter conhecido muito ela pessoalmente. Eu vivi bastante, porra, vivi ela lá com o Igor lá com ela. O Igão... E assim, é o que eu tô dizendo, tipo, quando eu cheguei no velório, eu falei, porra, não sei como vai ser. O Igor fazendo piada, o pai do Igor fazendo piada, a mãe do Igor, era a que tava mais triste, mas mesmo assim tava bem, por quê? Porque já era uma pessoa de idade, e não foi nada trágico. É trágico, né? Mas não foi uma, como se diz, um bagulho... Não é um acidente, não é um... Câncer. É. Então foi, mano, foi o tempo. Foi o tempo. Então assim, a vibe tava tipo, caralho, que bom, mano. Era melhor descansar, assim. A gente não tá pensando assim, mas é melhor... Tão tristes, mas tão tranquilos, sabe? E aí, chega um ponto de idade que o pensamento é esse, tipo, puta, vai acontecer, mas tamo tranquilo e vamos chorar, óbvio. Com a minha avó eu vou chorar, mas, porra, já é uma coisa que não tem como evitar. É. Não, o dia que você... Tem um ditado que é assim, velho. A única certeza que você tem, a partir do dia que você nasce, é um dia que você vai morrer. O resto eu não tenho certeza de nada. Exatamente. Essa é a construção. O Gordão nunca falou, acho, né? Mas eu vou falar. Ele citou câncer aí, porque o Gordão perdeu a irmã dele, ele tem pouco tempo aí, tem uns meses. É, eu nunca tinha tido uma experiência de morte na minha vida toda agora. Não, é horrível, é uma bosta. Ainda mais quando eu não negócio assim, tipo, meu pai. Meu pai foi foda, foi do nada. De uma cesta pra um sábado, pum, a neurisma estourou. Foi fazer cirurgia, ou tira, ou deixa, né? E arrisca, foi tentar tirar, pum, explodiu. Morreu. Explodiu, é foda, né? Mano, ó, então, tipo, aí foi trágico. Aí foi uma fatalidade. Vai dar um baque, né, velho? Posso falar uma morte que... Do Birinha. O Birinha morreu? Caralho! Caralho, cozinheiro. Não, mas, ó, concluindo o papo, a grande questão é essa. Mano, vamos superar, velho. Antes de ir pra outro assunto do Birinha. Exato. Quando a gente entra nesses pontos de aloprar, de zoar, muita gente não sabe como superar, mano. E muita gente manda mensagem pra mim e fala, mano, hoje eu consigo levar de uma forma muito melhor, porque eu te assisto e vejo você zoando com o assunto. Vamos lá.